Tem que ser. Cadê? Deixa eu ler a próxima. O canal do Regis, ele mandou aqui. Salve, Igão, Mitiqueira e Ivan. Irmão, conta a história polêmica que você tem com o Galvão e convida a nós por desobediência produtiva. Ha, 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 ha. Tamo junto, adivine seu tramo. Ô, Regis, você só quer saber de fofoca aqui, mano. Todo dia esse moleque aí, mano. Pelo amor de Deus, fofoqueiro do caralho. Sai do muro, mano. Fofoqueiro do caralho. Igão sempre dá a oleada nele. O Regis, não manda a Superjet, não. Conta a sua história polêmica. Porque ele quer fazer um vídeo. Se você quiser falar sobre, eu não sei nem do que se trata, pra ser bem sincero. Olha que cara polido. Que cachorro. Se você quiser falar sobre, mas se não quiser também. Sabe o que é muito... Eu tenho uma história interessante do Galvão. Você nem tem história, né? Boa. Eu fiquei no mesmo hotel que o Galvão na Copa de 2018. Mas você viu ele? O Juca viu e valeu como se eu tivesse visto. Mas tá o Nararate. O Galvão, ele me colocou um apelido. Juvenil. Juvenil. E aí eu fui escolhido. Você era mais novinho? Pra suceder o Mauro Naves. O grande brother do Galvão, na época de Globo, de Goró, de Cachaçada, sempre foi o Mauro Naves. Aliás, um cara fantástico, inteligente, gente boa e pingaiada. Presida gente boa. Caramba, Mauro Naves é da hora. Eu presidei. E o apelido de presidente, ele é conhecido como... Foi eu que dei. Porque eu me basei, adivinha quem? No Ronaldo. Porque o Robinho colocou o apelido de presidente pro Ronaldo, presidente da resenha, na seleção. Eu falei, porra, se os caras tem o presidente... Aí o Mauro Naves ia chamar de presidente hoje. E o apelido, você pergunta pra ele. Ah, filho. O que que colocou o presidente do... Meu, aqui foi o Valoré, caralho. Não, caralho. Não, caralho. Essa história do Galvão que você vai contar, eu lembro. Foi em 2011, lá da Copa América, caralho. Você tava lá, fugiu da porra do... A porra da sala de velho, eu fui lá se fudendo, lá da Copa América. Foi lá se fudendo. Eu fui lá se fudendo. Eu fico um cigarro ali. Eu preciso, vocês queiram aí pra mim. Ele fala assim, o Maurizinho. E aí, o que que rolou? Em 2011, no jogo de Córdoba, que o Brasil foi eliminado pelo Paraguai, naquele dia eu tava hospedado no Hilton. Eu era repórter, em 2011. E eu tava hospedado no mesmo hotel que a seleção brasileira e nossa equipe. E o Galvão? O Galvão gosta de tomar um Guaraná. Pesado. Um Danone. Igual diz o Chulapo. E os potencializador... Galvão. Ele toma uma legal. E o Galvão adora vinho. E eles sempre pegam pra Cristo porque ele fala assim, não, vai aguentar até o fim da noite. Só sai quando eu liberar. E o Mauro pegou e pinicou esse dia. O Galvão fica até o final? Você tá louco? Deixa eu te contar isso. Então você vai cair na cadeira, papai. Nossa. Quer saber ou não? Imagina que o velhão era louco. Ou vai pra próxima. Vai na próxima vez aqui ou conta essa mesmo? Não, conta já. Não vem igual latinha não. Ô, Glebe, caralho. Pera, vai na próxima episódio. Aí se liga. O Galvão é... Ó, vamos tomar uma essa noite e tal. O Brasil ia jogar no dia seguinte. E ele só ia fazer a transmissão à noite. E eu tinha que fazer a matéria. A repórter se fode nessas coberturas. Eu tinha que fazer duas, três matérias. E no dia seguinte eu tinha que fazer uma matéria, entrar ao vivo no Globo Esporte, não me lembro o que que era. E aí teve a resenha da imprensa. Na véspera do jogo do Brasil, todo mundo da imprensa se juntou no saguão do Hotel Hilton em Córdoba. Quartas de final, né? Que o Brasil foi eliminado. Quartas ou semi? Acho que foi quartas. Quartas. Foi quartas. O Brasil foi eliminado quartas. E na véspera do jogo, todo mundo no saguão do Hotel. Tá patota da SPN, Band, não sei o que, não sei o que. Flávio de São Paulo aqui. E a Globo ali numa patotinha. A galera não se misturava muito. E eu sempre fui um cara muito de resenha. Vocês estão percebendo aqui, eu gosto do papo e tal. E o Galvão, senta aqui. E aí os caras, eu circulava, ficava do lado do Galvão, mas saía, ia tomar uma e tal. Aí rolava, Ivan, chega aí. E aí o PVC, o PVC da SPN, hoje Globo, chegou e falou assim, Ivan, você tem como me apresentar o Galvão? Cara, o PVC não conheceu o Galvão? É. Ele falou assim, cara, eu sou muito fã do Galvão e eu queria conhecer o Galvão pessoalmente. Ele tá ali, isso é 2011, faz 10 anos. Ele tá ali, cara, e eu queria trocar uma ideia com o Galvão. Falei, claro, PVC, deixa eu lá falar com ele. Aí eu cheguei, Galvão, o PVC queria te conhecer. PVC? Chama ele aí. Chama daqui a pouco. Aí eu peguei e fui lá. PVC, daqui a pouco vamos lá, na mesa. A noite foi andando, o rolê foi acabando, as minhas caras foram dormindo. Eu falei, Galvão, eu preciso ir mais. Você vai ficar aqui. Aí o Mauro vazou, pincou. Aí garoto, eu vou dessa, caralho. Galvão, vai te fuder, hein. Ela tem que ir morrendo, eu vou teca com o Galvão, caralho. Caiu fora. Eu falei, Galvão, tá ficando tarde, cara, amanhã eu tenho reportagem pra caralho pra fazer. Mano, você vai trabalhar mais tarde, ó. Fica aqui. Ele não vai sair. É meu companheiro, pô. Aí eu fiquei do lado dele. Há tempo que foi passando, o PVC, posso te chamar pra você, pode. A noite acabou. Tinham 40 jornalistas no saguão. Terminamos a noite. Eu, o Galvão e o PVC. Apresentei o Galvão. Apresentei o PVC. O PVC, pô, tirou, pagou uma pau. Pô, o Galvão, né, justo e tal. E aí chegou uma hora que acabou o vinho. E era seis horas da manhã. E aí a gente tava E o bar fechou O bar do hotel em Córdoba fechou Aí o Galvão falou assim Juvenil Pula ali e pega mais uma garrafa de vinho Aí eu falei assim Não, Galvão Pula que eu tô mandando Vai que pode ir Eu assumo Aí eu pulei Pumba Aí eu peguei Uma garrafa de vinho E o PVC também pulou Porque eu não achava o abridor Pula que eu te ajudo Aí fui pular No que pulou, velho Estourou um alarme Chegou dois seguranças do hotel Estão fazendo aí, não sei o que Falando em castileiro com a gente Eu... Eu hablo espanhol Tienes que discutir com nós Comigo Eu tenho que... Eu sei falar muito bem o seu idioma E começou Aí a gerente veio e falou assim Por que vocês estão aqui? Não pode Isso, isso, isso E ela falou assim Calma aí Eu assumo Eu que mandei pular Cagareminha Vocês querem cobrar no vinho Querem cobrar pro nisso Eu queria beber Eu tenho o direito de beber Eu só pedi pra eles pegarem o vinho A gente vai pagar E qual o problema? E o pau comeu E eu e o PVC no meio Abrimos mais uma garrafa Ficamos até as oito da manhã Tomando vinho Até as oito da manhã Eu, o PVC, o Galvão Quem apresentou o PVC pro Galvão Foi o Valmaré Tchau, tchau Tchau, tchau